Bastarda, a gente teve que vir lá dos Estados Unidos pra vocês assinarem esses papéis. Não, você veio lá dos Estados Unidos pra mim cuidar da sua mãe. Cuidar? Cuidar pra quê, se você já cuida, bastarda? E eu nem vou te falar quem é seu pai, viu? Era o cozinheiro? Não, acho que era um garçom. Não, ele cuidava dos cavalos. Pessoal, licença, desculpa interromper. Lamentavelmente estamos aqui em relação à situação que a mãe de vocês encontra. Nós precisamos falar do assunto, que é preparar os papéis da herança da mãe de vocês. Minha mãe queria fazer uma fundação para crianças que não têm pais. Ai, que bondade da sua parte, né? Será que ela se deu conta que nos abandonou? Por isso ela quer fazer essa caridade? Olha, quero deixar bem claro que a herança vai ser repartida em três partes iguais para os três filhos. Basicamente, porque você tem que assinar os papéis pra que eu e o Pedro possamos tomar conta de tudo. Sim, eu assino os papéis, mas com uma condição. Que condição? Vocês dois vão ter que cuidar da nossa mãe nas próximas 24 horas. Exatamente isso. Digamos que isso é um acordo verbal antes de assinarmos os papéis. Pode? Tá, tá. A gente tá de acordo. Já que entramos em um acordo, vocês vão cuidar da mãe de vocês durante 24 horas e depois a gente vai falar da herança. Tá bom. Tô me retirando. Ei, quer ajuda? Por favor. Ai, eu não entendo. A gente tem tanto dinheiro. Tinha que ter umas cinco cuidadoras aqui em volta da gente fazendo tudo isso. E não, gente. Eu não aguento mais. Isso não é importante, Michelle. O importante mesmo é que a bastarda vai assinar os papéis. Ai, é que me traz tantas recordações. Quer saber? Sinceramente, também me traz. É que me lembra muito, papai. Traz muitas recordações. O Roberto era tão bom. Roberto? Por que não, papai? Roberto. Agora ela tá delirando. Tá achando que eu sou o papai. É bem como o doutor disse. Ela tá totalmente confusa, delirando. Vive em três realidades diferentes. Roberto. Por que você se foi? Por que eu fui embora? Por que será? Será que foi porque você abandonou a gente e foi morar com o seu amante? Deixou a gente aqui, tudo sozinho, enquanto eu estava entubado? Roberto. Eu te amo. E amo nossos filhos. Se você amava, então por que você abandonou a gente? Tudo bem que você deixou um monte de dinheiro, mas e os abraços? E as conversas diárias? Os carinhos? Você voltou com outro homem. Com outra família. Com outra filha. E todo amor que você tinha que dar pra mim e pro Pedro, você deu pra ela. Me perdoa. Me perdoa. O que você falou pra ela? Oi. Oi. Eu não falei nada. Eu só estava recordando ela o motivo dela ter deixado a gente. Ai, por que você é assim? Que irônico, né? Ela abandona a gente e agora quer criar um orfanato? Ah, vocês não pareciam estar tão preocupados em serem abandonados quando estavam nos Estados Unidos. Enquanto o seu pai e a sua mãe estavam farreando por aí, o nosso pai estava em leito de morte. E eles nem se preocuparam. E você não tem direito a nada, porque a culpa é toda dela. Nossa, que lindo. Pelo menos um dos pedidos da mãe de vocês foi atendido. Colocar vocês três juntos. Olha, sei que todos vocês têm as suas diferenças. Mas eu só peço calma pra gente poder resolver essa situação da melhor forma. Vocês podem me acompanhar até o jardim pra gente resolver a papelada? Sim. Você quer saber? Segue o plano. Ok. Bom, está pronta pra assinar? Sim, estou pronta. Então quer dizer que se eu assinar todos esses papéis, eu vou ceder o meu direito no orfanato pra ser construído? Sim, isso mesmo. Eles estarão obrigados legalmente a fazer isso. Para! Nossa, que isso? O que significa tudo isso? Isso tudo é mentira? Você sabia disso? Não, eu não sabia de nada. Nossa, eu não estou acreditando. Bem-vinda ao nosso mundo. Essa é a sua mãe. Por que você fez isso? Você mentiu pra mim durante um ano. Um ano! A verdade é que eu tenho Alzheimer's, mas não está em estado tão avançado. E antes que eu perdesse toda a minha memória, eu queria me resolver com os meus filhos. Ao que você se refere? E pra que tudo isso? Você tinha que se passar por doente pra fazer isso? Você veio dos Estados Unidos só pra assinar os papéis? E você? Eu quis dar uma lição em vocês três, mas no fim quem acabou recebendo uma lição fui eu. Não estou entendendo nada. Eu amava o Roberto, o pai de vocês. Mas acabei me apaixonando pelo pai da Eduarda, o João. Que também acabava de ter ficado viúva. Eu me encontrava muito sozinha, eu precisava de uma companhia. Eu sei, eu sei, foi uma loucura. Mas eu peço que vocês me perdoem. Ah, então você decidiu nos abandonar pra dar uma vida boa pra ela. Nossa, agora você fez uma cara igualzinha do seu pai. Me perdoa por eu não estar com você todos os momentos que você precisou. O que eu quero repartir com vocês é que todos nós somos uma família. Ah, uma família. Você mentiu pra nós três. Como que você acha que a gente vai querer ter uma família com você ainda? A gente pode ser uma família novamente. Uma família não se baseia só em dinheiro. Se baseia em carinho, em amor. Vamos cuidar um dos outros. Não, não, não. Isso não é loucura. Pra mim, você tá é doida. Eu te perdoo. Eu acho que eu tenho que te perdoar. O Pedro tem que te perdoar. E a Eduarda tem que te perdoar. Porque eu só quero ficar em paz. Tchê, você tá ficando louca? Chega, Pedro. Já basta. Eu já sofri demais. Eu quero acabar com tudo isso. Acho que os nossos pais iam gostar disso, né? Ver que a gente tá conseguindo viver em paz. Eu quero fazer uma proposta pra vocês. Eu quero que vocês três fiquem comigo aqui na minha casa esse final de semana. Vamos tentar viver como uma família. Tá bom. Eu aceito. Eu aceito. E você, meu filho? Vamos acabar com a Sarrinha. Eu preciso muito de você. Você é o homem dessa casa agora. Tá bom. Acho que um final de semana é o suficiente, né? É. Eu acho que. Eu acho que um final da semana é o fim. Eu acho que um final de semana é o fim. Eu acho que um final da semana é o fim. Obrigado.